Ela já não conseguiu Ela já não conseguia mais, ela já não conseguia Ele já passava muito tempo em frente à TV Ele passava os dias maquiando o mundo Ela tinha um desejo de mudança Ela já não conseguia mais, ela já não conseguia Ele já passava muito tempo em frente à TV Ele passava os dias maquiando o mundo Ela tinha um desejo de mudança Ela tinha alguns outros planos para o verão Ele tinha os parâmetros baseados na razão Ele tinha um planeta, ele tinha uma pretensão Ela tinha a seda e o ouro do mundo nas mãos Ela já não conseguia mais, ela já não conseguia Ele fazia planos e não incluía direção Ela dormia sozinha, deitada, fitando o teto do quarto Ele comia as paredes e se procurava na borda dos meses Ela às vezes pensava que o mundo era injusto Ela tinha de tudo e não tinha nada Ele tinha a estrada e o mapa de muito tempo atrás Ele tinha perguntas e medos e rodas segundas E coisas que já não cabiam São os tomores, inícios e arrependimentos Ele tinha um planeta Ele tinha uma pretensão Ela tinha a seda e o ouro do mundo nas mãos Ela tinha a seda e o ouro do mundo nas mãos Ela tinha a seda e o ouro do mundo nas mãos Ela já não conseguia mais, ela já não conseguia Ele já passava muito tempo em frente à TV É que ele passava os dias maquiando o mundo Ela tinha um desejo de mudança Ela tinha um desejo de mudança Mudança, mudança, dança, 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 dança Mudança, dança, 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 dança Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto